Vai, 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 vai hj, esse é o Didibio Para lo último sac MATA Didibio carai Mais da barela! Ô Novinha ! Ô Novinha! Polé pega essa visão Já que o clima é putaria E o baile ta gostosão, tu hip nesse pundão, vem jogando xereco Vem sarrada, tem piroca, tramando cheio de desão Vem sentando com força, que cabeça fadinha Vem sentando com força, que cabeça fadinha Fode, fode na cabecinha Vai, fode na cabecinha Vai, fode na cabecinha Vai, fode na cabecinha Vai, fode na cabecinha Ô novinha, ô novinha, dole pega essa visão Já que o clima é putaria e o baile tá gostosão Do hip nesse bundão, vem jogando jereco Vem sentando com força, que cabeça fadinha Vem sentando com força, que cabeça fadinha Fode, fode na cabecinha